Um tanto quanto rápido, ai com L maiúsculo Vejam só os meus burros, que com capim cultivei O telegram bloqueado, e ele é tão cínico Sempre libera bandidos, mas o porquê eu já sei O tal eclipse era tarde, mas essa coisa é bonita Devido ao grande prefeito, hoje eu já agradeci Fui na USP, apanhei, com estudantes pedidos Devido a tanta maconha, não conseguiram bater O Collor foi condenado, o Elba foi o culpado Foi um irmão tão simpático, não me deixou virar rei E hoje é patuscada, pra papuda eu vou Ontem eu era presida, ai hoje eu sou um réu Abra sua mente, Jair também é gente O Lula fala gente, e come calanguinho Você pode ser gay, ser trans ou sapatão A UOL fala que eu sou, homofóbico e pichador UOL meu bom UOL, faça bem a greve Você vai privatizar Público é uma bosta, minha quatra é a melhor Nicole condenada, era corintiana Tia barba e bigode Agora se doeu Ele se doeu Ele se doeu Ah, eu sei, eu sei Ele se doeu Ai, como dói Deixa eu gravar um vídeo de você fazendo isso Imitar a Edna Pessoal, bastidores pra vocês aí Me vestindo nesse momento de deputada Duda Salabert Vai Corinthians Obrigada Ó, você precisa fazer um bigodinho Eu acho que o jogo do Fluminense Tipo, hoje vai dar uns 4 a 0 pro cílio Vai tomar um bolsonar Bolsonar, um bolsonar Cair da filha da fuga É, 3 a 0, 1 Eu tirei a música Pra esse lado Pra aquele lado Pra esse lado Aí vai com o L agora Pra esse lado Pra esse lado Pra esse lado Aí vira Bem gay, gente Tira essa mãozinha, não cintura Eu tô na cintura, tô dando a pegada Agora Libera tudo Noriama, eu tô rachando o bico Libera Um bruxo Da Mexikantar Da Mexikantar Da Mexikantar Da Mexikantar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 妹 Bate com a minha de preta requebra Tchau.